Está procurando o copo, não é? É. Está passando um pouquinho. Esse micro liguei um pouquinho aqui. Vou passar um pouquinho aqui. As hortensas aqui, não é? Estava só passando um pouquinho. Estava só passando um pouquinho assim. Está muito bonito hoje. Está lindo mesmo. Está bom para não gastar muito também. Para pagar de loja aqui por lá.